Hum, deu ruim? Deu ruim? Quem me deu, Ana? Só as fotos preta e branca aí, ó. Algum desses aí. Te deu, deu ruim. Mas eu não vou poder te confirmar, você vai ter que ver no Globoplay. Vai ganhar assinatura, né, gente? Dá assinatura pra menina, pelo amor de Deus. Você nem fica, eu tô pedindo essa assinatura que nem eu tenho. Que eu pago. Me paga? Pago o Globoplay. Não acredito. Mas eu juro pra você. Vou puxar aí. Eu pago. Não acredito nem isso. Ó, Anny, tenho uma missão pra você. Agora você vai dar uma ditada. Deu, Schmidt. Bota ali de novo no seu saquinho, se eu deu ruim. Vou te colocar aqui no centro, bem bonita, bem reluzente, num foco de luz maravilhosamente ligado pela nossa equipe. Ligue o foco de luz. Tá. Só porque eu falei e não quer ligar. Tá bom, ligou. Aqui, ó. Você vai ficar bem aqui. Olhando pra aquela câmera ali. Que está se movendo. Você vai fazer um discurso pro próximo eliminado. Igual o Tadeu Schmidt. Então você vai falar, 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 falar. E no final, bum, vem pra cá, fulano. Do jeito que você quiser. 3, 2, 1, vai. Deixa eu pensar aqui o que eu vou... Vou pensar. Com tantas pessoas querendo participar do programa, eu acho que você deveria valorizar isso aí que tem aí dentro. Aí todo mundo é igual, ninguém tem mais dinheiro que o outro ou é melhor que o outro. Então eu acho que você precisa olhar mais pra si, colocar o seu pezinho no chão e ver isso aí como uma oportunidade de viver algo novo, sabe? E valorizar isso. Então, vem ser soberba aqui fora, Rodriguinho. Eita! Eliminou! Eliminou o Rodriguinho, meu povo! Vamos ver se na semana que vem você vai ter acertado ou errado, Anny. Eu não vou, sabe por quê? Ele só joga no quarto. Ele não fala na cara dos outros. Se ele tivesse essa coragem, ele já estaria no paredão. Mas ele tá jogando, né, gente? É o jogo. Daqui pra fora, a vida segue normal. Eu não quero levar rancor de ninguém. Isso, faz você muito bem. É, como eu falei, é o jogo. Mas algumas atitudes no jogo dele, eu realmente fiquei surpresa, sabe? Mas ele tá jogando, tá escapando do paredão. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. É a estratégia dele, né? O BBB, ele vai pelos caminhos dele e às vezes acontecem coisas que ninguém imagina, né? Pois é. Vai saber desse jogo. Anny, obrigada. Obrigada a você, Ana, de verdade. Sei que você tá cansada, passou por um monte de programas, já ainda tem muita coisa pra fazer. Mas boa sorte, sucesso na sua jornada. Tenho certeza que você vai conquistar muita coisa ainda, além do que você já conquistou dentro do BBB. Obrigada.